Em qual desses dois dispositivos a MIUI 12 está melhor otimizada? É no Redmi Note 9S ou é no Poco X3 NFC? Será que está rodando todos os recursos que a MIUI 12 trouxe para esses dois dispositivos? É isso que você vai descobrir hoje aqui no Tech Alert, hein? Se liga aí! Fala aí, pessoal! Eu sou o Davi Alert, então bora lá fazer um comparativo diferente, é um comparativo de software ou de interface do usuário da própria Xiaomi. Será que ela está melhor otimizada no Redmi Note 9S ou no Poco X3 NFC? Então, começando esse comparativo, eu quero te mostrar as minhas duas ROMs aqui, galera. Olha só! Temos o Redmi Note 9S na MIUI 12.0.2 estável e aqui o Poco X3 NFC na MIUI 12.0.3. A versão da MIUI do meu Redmi Note 9S é uma MIUI global, pessoal. Você pode conferir aqui, ó. QJW Mi XM. Já a ROM do meu Poco X3 NFC é uma ROM turca, olha só. QJ-G-T-R-XM. Então temos essa diferença, né? Aqui nós temos o Redmi Note 9S 100% global e aqui nós temos o Poco X3 NFC global, mas com a ROM turca. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o time de desenvolvedores que tem aqui é diferente do time de desenvolvedores que temos aqui. Basicamente, é essa a diferença. Então bora lá olhar as outras diferenças, tá? Antes disso, galera, os dois estão rodando o Android 10, tá? Olha só, tranquilamente. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos conferir a questão da central de controle, pessoal. Vamos puxar aqui para baixo. A central de controle dos dois dispositivos são bem semelhantes, tá? Não tem tanta diferença assim, não. A gente vai testar aqui. Tudo está funcionando. Olha só, Bluetooth, lanterna, todas as funções estão ok. Modo avião funciona. Você pode também aqui botar o telefone no modo leitura. Vamos lá, ok, ok. Vamos testar agora, galera. Eu quero testar aqui com vocês o modo escuro global. Bora lá. Vamos selecionar. Se os dois pegam iguais. Ok. A velocidade é basicamente a mesma. Os dois telefones ficam no modo dark 2.0. Aqui nós temos o papel de parede de Marte. E aqui o buscador do Google também já ficou no modo dark. Deixa eu puxar o buscador do Google aqui também para a gente ficar melhor. Aqui em widgets. Aqui, pronto. Então, temos aqui os dois telefones no modo dark, né? No modo dark 2.0, que deixa todos os aplicativos no modo dark. Olha só. Vamos colocar aqui o Instagram só para vocês verem. Se você puxou aqui, galera, ele vai também puxar vários aplicativos. Vão ficar no modo escuro. Quando você tira do modo escuro, ele volta ao normal. Olha só. Os aplicativos voltam ao normal na mesma hora. Bom, basicamente aqui temos tudo igual até o momento. Ainda falando da central de controles, nós temos aqui... Vamos puxar aqui para baixo. O modo ultra economia de bateria. Vamos ativar nos dois? Olha só. Economia de bateria e a ultra economia de bateria. Os ícones são bem iguais. Vamos colocar ultra economia de bateria para ver o que acontece. Selecionei aqui, olha só. Basicamente ao mesmo tempo, tá, pessoal? Ele vai baixar aqui a luminosidade. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só para a gente ver. Pronto. Os dois funcionam basicamente iguaizinhos. Não tem tanta diferença assim, não. Tanto para o Redmi Note 9S quanto para o Poco X3. Bora sair? Ok, ok. Desativou o modo ultra economia de bateria. Desativou aqui o modo dark 2.0. Vamos voltar ainda para a área central de controles. Pessoal, eu quero mostrar para vocês que aqui os dois dispositivos têm NFC. Olha só. Está aqui, ó. NFC no Poco X3 NFC. No Poco X3 NFC, claro. Ah, tá. O Redmi Note 9S não aparece o NFC aqui, ó. Talvez porque ele não tem o NFC, né? Né, Davi? Preste atenção. Pronto, galera. Espera, essa daqui basicamente é essa comparação dos dois. Agora, um recurso muito bacana que todo mundo quer são as janelas flutuantes. Vamos ver se os dois dispositivos acionam as janelas flutuantes diretamente aqui na central de controle. Bora lá. Bora selecionar. Ok. Olha só. Nenhum app disponível. Mas nós temos aqui vários aplicativos rodando em segundo plano, tá? Então, isso aqui é um bug dos dois. Temos aqui bug dos dois. Em relação às janelas flutuantes, o que é que a gente tem? Olha só. Vamos ligar aqui os dois redes sociais. Vamos ativar as janelas flutuantes. A gente pode ativar. Selecionando os apps recentes. Baixo para cima. E a gente pode ativar aqui. No Redmi Note 9S, você consegue ativar nessa função. Já no Poco X3 NFC, ele não tem aqui, galera. Olha só. É uma pena, né? Não tem aqui essa função. E aí você vai puxar aqui. Ele vai dividir a tela. Então, você pode ir no Redmi Note 9S. Ativar as janelas flutuantes. Aqui, escolher os aplicativos, né? Selecionar os aplicativos adicionando ele aqui para essa areazinha. Já no Poco X3, você não tem. E no Redmi Note 9S, você ainda consegue selecionar o aplicativo por aqui. Uma vez que o Poco X3, apenas por aqui, é que você seleciona as janelas flutuantes, tá? Então, o Redmi Note 9S está saindo na frente em relação às janelas flutuantes. Tem mais vantagem. Além de você escolher a forma de como você quer ativar a janela flutuante, pode ser aqui ou selecionando o aplicativo diretamente aqui nesse quadradinho, tá? Olha só. Beleza. O que é que você pode falar mais de diferenças, Davi? Bom, pessoal, os dois têm gavetas de aplicativos normais, tá? As gavetas de aplicativos funcionam perfeitamente. Mas, em relação à própria MIUI, a diferença é o seguinte. Aqui nós temos a MIUI Alpha Launcher ou a MIUI Launcher. E aqui nós temos a Poco Launcher. Existe uma grande diferença da MIUI Launcher para a Poco Launcher. Aqui na MIUI Launcher nós temos mais desenvolvedores trabalhando para trazer novos recursos, como, por exemplo, aqui você pode colocar os seus equipamentos inteligentes da sua casa. Um aspirador de pó, uma câmera de segurança. Já no Poco X3 NFC você tem que esperar uma atualização da Poco Launcher para poder instalar aqui. Ou seja, a MIUI Launcher tem mais liberdade, tem mais desenvolvedores, por assim dizer, tá, pessoal? Essa aqui é uma grande diferença, que pode ser um diferencial quando você quiser comprar um desses dois dispositivos. Tanto o Poco X3 NFC quanto o Redmi Note 9S. E agora sobre recursos adicionais das launches. Galera, olha só. O Poco X3 NFC, ele tem uma gaveta de aplicativos mais, assim, como eu posso falar para vocês, mais customizável, tá? Você pode colocar, por exemplo, cores, dividir os aplicativos por cores. A sua, aqui ó, por cores, vermelho, amarelo, laranja. Já o Redmi Note 9S ainda não saiu atualização para ele desse tipo aqui. Além disso, galera, olha só o que a gente pode falar mais sobre as janelas, recursos adicionais. Os recursos adicionais, aqui, recursos especiais, na verdade. Os recursos especiais, nós temos aqui, olha só. Game Turbo, caixa de ferramenta de vídeo, janela flutuante, segundo espaço e modo simplificado. O que é esse modo simplificado? Simplesmente, galera, você transforma o seu Redmi Note 9S, desse jeito aqui, em uma visão mais simplificada do dispositivo. Como assim? Você pode, por exemplo, transformar ele no modo bem mais básico. O pessoal, ele fica basicão, os ícones ficam maiores, o texto fica maior. É ideal para que tenha, assim, um parente que não enxerga bem, um pessoal de mais idade, que não quer tanta informação no display. Bora ativar o modo simplificado? Olha só como é que vai ficar. Pronto. Ele fica desse jeito aqui. Volta a navegação por botões virtuais, os ícones ficam bem grandes, pessoal. Olha só. E bem espaçados também. Bom, esse aqui é o modo simplificado que não existe no Poco X3 NFC. Para você voltar, é só você voltar aqui. Belezinha. Agora eu vou entrar no assunto, pessoal, que não é propriamente um recurso da MIUI, mas é um recurso do dispositivo, do tipo do dispositivo que ele se enquadra. Aqui eu tenho o Redmi Note 9S, que é um telefone intermediário, e o Poco X3 também é outro telefone intermediário. Mas a Xiaomi caprichou em recursos aqui nesse dispositivo para tentar trazer mais público para a linha Poco. E o que foi que ela fez, pessoal? Nas câmeras, por exemplo, ela adicionou o modo que todo mundo está curtindo, que é o modo vlog, o modo clone, que é o vlog clone. E temos também, pessoal, você consegue aqui se filmar na câmera de selfie e filmar o que está na sua frente. Como se você estivesse fazendo uma live, né? Isso é legal pra caramba. E o Redmi Note 9S não tem esse recurso. Então, temos aí bastante equilíbrio, né? O Poco X3, por não ter tantos recursos da MIUI, ele traz para recursos do dispositivo. Basicamente é isso. Basicamente é essa a diferença que você precisa ficar sabendo quando quiser adquirir um desses dois dispositivos que são sensacionais, galera. Redmi Note 9S usa a MIUI Launcher, que tem mais recursos, mais atualizações. E o Poco X3 NFC utiliza aí a Poco Launcher, que assim, não tem tantos desenvolvedores trabalhando nos recursos, mas sempre recebe atualizações, correções de bugs, basicamente é isso, pessoal. Me fala aí qual é o que está melhor pra você. Qual é o melhor na sua opinião? Redmi Note 9S com as atualizações da MIUI Launcher ou o Poco X3 NFC com vários recursos adicionais? Vale os comentários que eu quero deixar um like e um coração pra você, hein? Vou ficando por aqui. Se você quiser mais comparativos, mais dicas, deixa eu ficar sabendo, hein? Não sai do vídeo sem me dar um like, sem se inscrever e sem ativar o sininho. O sininho ativado é a garantia de que você vai receber o próximo vídeo. Mas se você fez tudo isso e ainda não está recebendo notificação, vai lá no meu Instagram agora, me segue, porque quando sai vídeo aqui, eu também informo lá pra vocês. Eu vou ficando por aqui e você, Fica Tech, fica alerta. Falou, galera!